Errado. No que tange, o mundo Willy deixou de existir quando você me abandonou na prisão. Agora é a sua vez. Não, por favor, Willy, não faça isso. Eu sabia que você era impiedoso, mas isso... Sacrifícios têm que ser feitos. Vamos, solte a Mary Jane e você já tem a mim. É difícil acreditar que com todos os riscos que tive como Homem-Aranha... É o Parker quem vai levar o golpe. Se eu ao menos pudesse salvar a mulher que amo. Você já esteve aqui antes. Dessa vez, eu vou me assegurar que ter certo será só uma questão de minutos. O Peter, o que está acontecendo? É até o Willy. O que ela está fazendo aqui? Nós teremos que lutar. Pegue. Polícia! Cobram-se! Oh, meu Deus! Eu não estou conseguindo respirar. É hora de igualar as chances. Tenha cuidado! Obrigado. Bom trabalho, detetive. Eu não aguento incompetência. Executem o plano de contingência. Assuma tudo aqui. Eu voltarei. Com todo esse movimento, o meu assessor-aranha não pode definir quem é quem. Eu não sei. Certo, agora eu já descobri quem é o impostor. A gente se fala depois. Eu tenho que ver nosso amigo. Belo, lance. Eu sou uma mulher solteira morando em Nova York. Aulas de defesa pessoal são uma obrigação. Vai na minha direção. Cavaleão! Prendam-o. Lá em cima. Eu conheço esse lugar. Eu estive aqui quando um bandido chamado doente macabro assaltou aqui. Bom, já que tem familiaridade com a instrutora, por que não distrai a segurança enquanto eu acerto uns negócios inacabados? Bom, já que tem familiaridade com a instrutora, por que não distrai a segurança, 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 por que não distrai a segurança.